E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva B.A. no YouTube. Vocês já viram qual é a receita de hoje, né? E eu sei que muita gente ainda pode falar assim, ah, mas eu já sei fazer feijão. Por mais que você já possa saber fazer essa receita, você pode estar aprendendo uma coisa nova, porque os diversos temperos que eu vou utilizar aqui, se você fizer dessa forma, com certeza você vai gostar. Porque toda receita é assim, mesmo que a gente já saiba fazer algo, a gente pode estar aprendendo a fazer alguma coisa nova, uma maneira nova, diferente, ou um ingrediente novo que a gente possa estar utilizando, e vai ficar muito melhor ainda, né? Pronto, aqui eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar, aqui eu tenho meio quilo de feijão seco, que é o feijão chamado feijão carioca, que é o feijão comum que a gente tem em casa, né? Aí eu deixei de molho na água por dois dias, é um feijão novo, né? Mas eu gosto de fazer assim porque ele fica mais molinho ainda. Aí troquei a água, né? A cada 24 horas você troca a água, se você deixar mais de um dia. Pronto, e aqui eu tenho a menta verde, né? Que é o chamado também hortelã verde, ou hortelã miúdo, cada região a pessoa conhece de um jeito, né? Aqui tem um dente de alho grande, vou usar só ele mesmo. Aqui eu tenho o manjericão limoncino, você pode usar o manjericão também. Esse aqui é fresco mesmo, como vocês estão vendo, tá vendo? Acabei de colher da horta, tem uma plantada aqui no sítio. Esse aqui também é fresco também, né? Que é o... esse aqui é o hortelã grosso. E ele tem um sabor diferente desse hortelã menor aqui, né? Mas ele é bom também. Entre os dois aqui, ainda prefiro esse hortelã verde. Esse aqui tem um sabor e um cheiro muito bom. Como eu tô sem o coentro, né? Se você tiver coentro, você coloca a gosto também. Mas como eu tô sem ele aqui, aí eu... Depois que eu botei uma quantidade grande aqui do hortelã verde, né? Pra poder substituir. Aí aqui eu tenho dois pedaços pequenos, né? De carne de porco com gordura, que é a parte do toicinho. Eu gosto muito de carne de porco pra gosto no feijão. É a melhor carne que eu gosto. Aqui eu tenho um pimentão vermelho já, né? Tomate médio, cebola média, cebola roxa. Aí eu tenho aqui seis pedaços de josefina. Três rodelas de calabresa, de linguiça calabresa, né? Que é calabresa pra feijão. Como algumas pessoas conhecem assim também. Três pedaços de carne de bacon e charque, né? Um charque, dois bacon. E aqui eu tenho um pé de porco. Dividi ele ao meio, né? Isso aqui é muito bom também. Eu achava nojento, galera. Eu achava que era ruim comer isso aqui. Porque justamente por ser o pé, né? A gente, quando a pessoa não conhece ou nunca provou, acaba tendo aquele preconceito. De achar que uma coisa é ruim, mas nunca provou. E eu mesmo era assim. Achava que era nojento comer isso aqui, que seria ruim. Mas o pé do porco, ele é muito bom. Fica muito gostoso no feijão. Pronto. Aí, aqui tem uma folha de louro também, né? Vou preparando e depois mostrar os outros ingredientes pra vocês. Eu vou começar aqui, ó. Amassando, machucando o alho. Junto com o manjericão, limoncino. Ele fica muito bom assim, machucado no alho. E ele dá um sabor melhor quando você machuca, certo? No machucador de tempero. Pronto, vamos lá. Já coloquei o feijão aqui na panela, né? No fundo, coloquei já o alho machucado com o manjericão, limoncino. Coloquei também uma colher de soba, de sal. Que é a medida que eu utilizo pra meio quilo de feijão, né? Essa é a colher comum que a gente tem em casa. Que usa pra almoçar. O pimentão, eu utilizei só metade dele, certo? Cortado em rodelas. O tomate, eu usei completo. E a cebola também toda, né? Aí cortei também o hortelã grosso e o hortelã verde, né? Que é o pequenininho. Ele em pedaço. Ah não, o verde já tá lá no fundo mesmo. Eu deixei ele inteiro mesmo. Porque como é folha, né? Ele vai cozinhar, aí ele vai ficar pequeno. Aí agora eu coloco as demais carnes, né? Que eu já falei pra vocês. Ali porca, aqui a Josefina, tudo. Já tá cortado no tamanho que eu vou deixar. Depois que cozinhar também ela vai... O charque mesmo aqui esbagaça, né? Então eu deixo cubos assim mesmo, grande. Isso aqui era pra ter cortado até em três pedaços. Mas de qualquer forma, tá o suficiente, né? Pronto. Agora eu vou colocar os demais temperos, né? Aqui eu tenho a... Pimenta do reino. Eu utilizo menos da metade de uma colher. Essa pitada. Acho que aqui é o suficiente. Pra feijão é muito bom a pimenta do reino. Ela dá um sabor, né? Dá um gosto no caldo. Aqui eu tenho também o alecrim. Vou utilizar menos da metade de uma colher de sopa. O alecrim porque aqui vai dar o sabor nas carnes, né? O alecrim ele é mais indicado pra carne. Tudo que você fazer com o caldo. Então no feijão fica muito bom. Vou utilizar meia colher de sopa de açafrão. Aqui é pra dar coloração no caldo, né? Ele fica com a corzinha. Como eu não utilizo sazão ou outros aí temperos pra poder dar... Pra feijão, né? Que é aquele pronto já pra caldo. Porque ele contém conservantes, né? Esse aqui eu pego que é da região mesmo. Ele é processado e tem uma certa data de validade. Então é feito do açafrão comum. Ele é 100% natural, né? Então eu gosto mais de utilizar isso. Porque eu tô evitando muito comer ingredientes que tenham conservantes. Não faz muito bem pra nossa saúde. Agora eu vou utilizar quase que uma colher de sopa do tempero completo, né? Esse aqui é tempero de supermercado também. De feira, na verdade. É da região também. Da minha região, né? Ele ficava com um sabor muito bom. E agora, o feijão não pode faltar esse aqui também, né? Que são as folhas de louro. Eu utilizo três folhas. Como essa folha aqui tá pequena, eu vou colocar quatro, né? Tá tamanho médio, na verdade. Pronto. Aí agora tá aqui tudo na panela. E eu vou colocar agora no nível do... Um pouquinho acima do nível do feijão de água, né? Pronto. Eu vi o nível do feijão, por isso que eu já coloquei ele primeiro, né? Aí eu coloco assim, a medida de dois dedos acima do nível do feijão de água. Como aqui tem a carne também, não chegou nem a cobrir, tá vendo? Mas aqui eu vou mexer, misturar bem, né? Pra poder cozinhar. Como eu vou fazer no fogão a lenha, eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque ele vai levar muito mais tempo no fogo, né? Então vai evaporar boa parte dessa água. Aí eu vou colocar três dedos acima de água. E aí ele vai cozinhar ali entre quarenta minutos e uma hora. No fogão a gás, se o feijão for novo, né? Você vê que é aquela cor bem branquinha. Ele vai cozinhar entre vinte e cinco e trinta minutos. Você, depois desse tempo aí, você abre e verifica se tá bom. No fogão a lenha é como eu falei, né? Entre quarenta e uma hora. Se o feijão for velho, né? For o feijão que tem mais tempo, você vai ver a coloração dele mais escura. Aí ele vai cozinhar entre trinta e quarenta minutos no fogão a gás. Certo? Então eu vou cozinhar aqui e depois mostrar o resultado pra vocês. E olha aí o visual do feijão, galera. No dia seguinte, né? Porque eu terminei de cozinhar ele ontem de noite, como já era tarde da noite. Iria ficar um pouco escuro também pra mostrar, né? Eu queria mostrar já os detalhes. Você vê como fica um caldo com a cor bem forte. Tá vendo? Bem escura. Agora, pra ficar melhor, ó, então eu vou misturar também, né? Porque ele tá assentado como já tava parado. Olha como ele fica bem temperado, tá vendo? Aí esse é o feijão já no dia seguinte. Aí a carne de porco também não fica com os pedaços médios mesmo. Só a carne de porco que eu achei que ficou grande demais. Se eu tivesse cortado entre esses pedaços, ficaria melhor. Certo? Aí o que eu costumo fazer pra o caldo ficar mais forte ainda e mais gostoso, né? Fica opcional aí se você quiser fazer, né? Tem um utensílio de cozinha que se chama machucador de tempero. Ele tem geralmente um cabo de madeira, né? E umas lâminas no fundo que você gira na mão. Aí você acaba cortando o feijão. Mas aqui mesmo na minha casa não tem, né? Não utiliza. Aí o que é que eu faço? Sem pegar a carne, certo? Você vai pegar somente o feijão e o caldo. Eu vou bater no liquidificador três conchas de feijão com caldo, né? Vou pegar aqui no fundo mais o feijão. Como é difícil pegar equilibrado, eu pego três conchas cheias do feijão. E aí depois eu coloco o caldo até cobrir o feijão, né? Tá vendo? Eu fiz com três dentes de... Três dedos assim de altura de água, né? Acima do nível do feijão pra ficar com a quantidade boa de caldo. Pronto aqui, ó. Três conchas, tá vendo? Aí agora eu preencho com caldo pra poder cobrir aqui no nível do feijão. Aí ele vai ficar com caldo bem grosso, galera. Vai ficar mais gostoso ainda porque o gosto vai ficar mais forte, né? Pronto. Aqui eu cobrir. Agora eu vou bater no liquidificador até ele triturar bem, né? E aí eu coloco de volta aqui. E olha aí como fica o visual depois de ter colocado o feijão triturado. Tá vendo? O caldo fica mais grosso ainda. Como eu falei pra vocês. E aqui é como tá no meu gosto, né? Se você preferir com a quantidade menor de caldo, basta colocar dois dedos acima do nível do feijão de água que é o comum que todo mundo utiliza, certo? Eu utilizei três dedos de água acima do nível de feijão porque é meu gosto, né? E aí eu vejo já como fica. Então aqui já fica... O sabor fica muito mais gostoso. Sério mesmo. Faço na casa de vocês que vocês vão ver como realmente faz uma grande diferença. E aí Obrigado.